Estátuas e cofres Ela se jogou na janela do quinto andar Nada fácil de entender Tome agora É só o vento lá fora Quero colo, eu fugi de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo, tive um pesadelo Só dou vontade depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um nome mais bonito E é preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não vá Me diz Por que que o céu é azul Me explica a grande fúria do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais E é preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a conta d'água Sou o rão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais Por tudo Isso é um grande absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer Você não entende seus pais Você não entende seus pais